No Início E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Não me manda embora Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você amou Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem? Cadê? Cadê suas amizades? Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Eu quero ouvir vocês Cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Os dois Eita, rapaz! Quem sabe canta assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Nem um beijo ou adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve feio na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, ah, ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não Eu não tava terminando, não A briga foi feia Teve dedo na cara Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar com a minha pessoa Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Eita, que ele fez contigo, com a minha pessoa Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Um dia me perguntaram se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários, mas no momento o maior deles é ser você Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimbo o dedo Me desculpa, essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você? Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Se eu fosse você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Me desculpa, essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descaio Eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro, camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada a largada pro fim de semana, se quer companhia pra beber me chama Tá velho, sabe cerveja é gelada, levada, trincada, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe poteco barato, lotado, bombado, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe cerveja é gelada, levada, trincada, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Eu amo A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, safaro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro, camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada pro fim de semana, se quer companhia pra beber, me chama Vem, vem, vem Sabe, cerveja gelada, bebada, brincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, cerveja gelada, bebada Trincando, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, cerveja gelada, bebada Sabe, cerveja gelada, bebada Trincando, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado, bombando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo 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 Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali na esquina de casa No seu acabente terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, vou beber Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você De novo Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Oh, se deu falta Assim, assim, ó Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? Aonde? No boteco ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, bebê Vou, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bem geral, assim, ó Alô, bebê Bebe Bebe, deu falta de você Bem geral Alô, bebê Bebe, deu falta de você Ah, se deu Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai ver Meus revendor Oh, 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 oh O doce O que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo rejuízo Já começa a terminar Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu for seguir as regras do que eu sinto agora? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um tá aí Eu respondo Tô sim, o que que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Você não acha que dá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Pra despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei dirente Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem sei é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá Sabe essa tal de rotina que o povo reclama Sabe esse tal de ciúme que só tem quem ama Eu queria isso pra mim Parece loucura, mas queria isso pra mim Coração eu tenho, só me falta amor Já chegou pra tanta gente, pra mim não chegou ainda Eu quero o grude do casal Do comercial de margarina Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Coração eu tenho, só me falta amor Já chegou pra tanta gente, pra mim não chegou ainda Eu quero o grude do casal Eu quero o grude do casal Do comercial de margarina Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu quero ouvir vocês cantando assim com a gente Vem, vem, vem Eu queria alguém pra mim Pra me encher de caponé Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Eu queria alguém pro vinho Que ficasse pro café Mas o amor passa por mim E gritou lé, olé Olé, olé Agora não chega mais nenhuma notificação Soa Te bloqueei Então, virtualmente Eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueei a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria A como eu queria que o meu coração Fosse um celular Sem rende Pra não dar sinal Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Te querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua Eu te olhar sem querer, sem querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Terça-feira na balada Não é desafio, é depressão Essa legenda não me engana não E por trás de toda essa risada Que eu sei que é forçada Tem um coração que não me esquece não De repente suas amigas ou se até engana Diz que ama ser sozinha, mas não dura uma semana O teu corpo me chama Eu conheço meu gado A saudade já deve tá te machucando E daqui a pouco a gente tá voltando Eu conheço meu gado Já tô vendo o meu telefone tocando Você na minha cama e a gente se amando Terça-feira na balada Não é desafio, é depressão Essa legenda não me engana não E por trás de toda essa risada Que eu sei que é forçada Tem um coração que não me esquece não De repente suas amigas ou se até engana Diz que ama ser sozinha, mas não dura uma semana Pro teu corpo me chama Eu conheço meu gado A saudade já deve tá te machucando E daqui a pouco a gente tá voltando Eu conheço meu gado Eu conheço meu gado Já tô vendo o meu telefone tocando Você na minha cama e a gente se amando Eu conheço meu gado Eu conheço meu gado Você na minha cama e a gente se amando Obrigado Obrigado Olha só, hein Você não tem palavra Falou que ia me bloquear Bloqueou foi nada Bastou uma chamada Sua saudade disse alô E me chamou pra sua casa Por que você atendeu? Sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir um vamo seu Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Uma pergunta só O que você atendeu? O que você atendeu? Sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir um vamo seu Não era pra recaguir Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Mentiroso eu, mentirosa você Que vida boa é essa que cê tem Só farra, copa, vai, copa, vem Dorme acompanhado, acorda solitário Sem ninguém Vou mudar sua rotina, meu bem Era isso que ela dizia Eu ainda consigo dar jeito nessa sua vida Num beijo só arrancou minha pepina Derruba meus esquemas, sonho e fichinha E ela me desfaliou Coração arregou Não aguentou, chamou de amor E ela me desfaliou Mudou minha rotina, bem que ela avisou E ela me desfaliou Coração arregou Não aguentou, chamou de amor E ela me desfaliou Mudou minha rotina, bem que ela avisou Teve jeito ou não Larguei o copo pra pegar sua mão Era isso que ela dizia Era isso que ela dizia Eu ainda consigo dar jeito nessa sua vida Um beijo só arrancou Um beijo só arrancou minha pepina Coração arregou Coração arregou, não aguentou Não aguentou, chamou de amor E ela me desfaliou Mudou minha rotina, bem que ela avisou Teve jeito ou não Larguei o copo pra pegar sua mão Teve jeito ou não Larguei o copo pra pegar sua mão Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum barzinho afastador Onde o sinal do celular não me alcança Que o GBS não me leva pro teu quarto Mas eu não te procuro Você sempre acha um jeito de me achar E eu não vi com o dispositivo de te recusar A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Contei quatro só essa semana Se eu não chamo, cê chama Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum barzinho afastador Onde o sinal do celular não me alcança E o GPS não me leva pro teu quarto Mas se eu não te procuro Você sempre acha um jeito de me achar Eu não vi com o dispositivo de te recusar A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Contei quatro só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Contei quatro só essa semana Se eu não chamo, cê chama A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Contei quatro só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que esse Só de última vez na sua cama Contei quatro só essa semana Se eu não chamo, cê chama Se eu não chamo, cê chama E eu vou sair Tá rolando uma festinha louca 3KM daqui Dorme bem que não tem nem perigo Eu te liga Hoje eu só paro de beber Quando eu não tiver dando mais conta Nem de conversa Vou ficar Com a primeira estranha que quiser Que topar Vou abrir outra roupa Beijar outra boca Vou dormir com ela Vou fazer amor Como se fosse o último da vida dela E mesmo que eu lembre da sua cara E que eu escute o seu gemido Não vai ser real Não vai ser você Que vai tá comigo E mesmo que essa estranha Só me use Sem nenhuma intimidade Quero ser objeto Pra matar a vontade Só tenho detalhe Quem é que vai da vida Pra esse personagem Porque ainda não tenho coragem Eu vou ficar com a primeira estranha que quiser Que topar Que topar Isabela Vou abrir outra roupa Beijar outra boca Eu vou dormir com ela E que eu escute o seu gemido Vou fazer amor Como se fosse o último da vida dela E mesmo que eu lembre da sua cara E que eu escute o seu gemido E que eu escute o seu gemido Não vai ser real Não vai ser você Que vai tá comigo E mesmo que essa estranha Só me use Sem nenhuma intimidade Quero ser objeto Pra matar a vontade Só tenho detalhe Quem é que vai da vida Pra esse personagem Porque ainda não tenho coragem Porque ainda não tenho coragem E mesmo que eu lembre da sua cara E que eu escute o seu gemido Não vai ser real Não vai ser você Que vai tá comigo E mesmo que essa estranha Só me use Sem nenhuma intimidade Quero ser objeto Pra matar a vontade Só tenho detalhe Quem é que vai da vida É pra esse personagem Porque ainda não tenho coragem Para e olha Cada mesa tem um chifre Pra contar histórias Aquele batendo na mesa De camisa preta Virando no pico Aquela cerveja Acabou de ganhar o enfeite Pra sua cabeça E a mesa do lado Parabéns pra você Eu vou fazer uma pergunta Pra galera responder Quer ver? Só quem já foi parido aí Pegue a mão Tá vendo você Não é exceção Relaxa o coração Só quem já foi parido aí Pegue a mão Tá vendo você Não é exceção Relaxa o coração Para salvar Relaxa 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 Para e olha Cada mesa tem um chifre Pra contar histórias Aquele batendo na mesa De camisa preta Virando no pico Com aquela cerveja Acabou de ganhar o enfeite Pra sua cabeça E a mesa do lado Parabéns pra você Eu vou fazer uma pergunta Pra galera responder Quer ver? Só quem já foi parido aí Pegue a mão Tá vendo você Não é exceção Relaxa o coração Só quem já foi parido aí Pegue a mão Tá vendo você Não é exceção Relaxa o coração Relaxa o coração Agora é só vocês Só quem já foi parido aí Pegue a mão Só quem já foi parido aí Pegue a mão Tá vendo você Não é exceção Relaxa o coração Relaxa Não é que eu voltei pro teu coração E tinha alguém morando lá Não sou exigente Mas aonde já tem gente Não dá pro meu amor morar É que ele é grande demais Me ocupa todo o espaço Pelo menos mil metros quadrados E o meu colega de casa Não vai me aguentar Tô avisando antes Pra dar tempo dele se mudar Ai, 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 ai Eu sei, você me ama mais Um é pouco Dois é bom Três é demais E pra contar Fecha certinho Deixa ele ir pra trás Ai, 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 ai Eu sei, você me ama mais Um é pouco Dois é bom Três é demais E pra contar Fecha certinho Deixa ele ir pra trás Deixa ele ir pra trás Deixa ele ir pra trás Não é que eu voltei pro teu coração E tinha alguém morando lá Não sou exigente Mas aonde já tem gente Não dá pro meu amor morar É que ele é grande demais Me ocupa todo o espaço Pelo menos mil metros quadrados E o meu colega de casa Não vai me aguentar Tô avisando antes Pra dar tempo dele se mudar Ai, 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 ai Eu sei, você me ama mais Um é pouco Dois é bom Três é demais E pra contar Fecha certinho Deixa ele ir pra trás Ai, 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 ai Eu sei, você me ama mais Um é pouco Dois é bom Três é demais E pra contar Fecha certinho Deixa ele ir pra trás Deixa ele ir pra trás Deixa ele ir pra trás Ai, 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 ai Eu sei, você me ama mais Um é pouco Dois é bom Três é demais E pra contar Fecha certinho Deixa ele ir pra trás Deixa ele ir pra trás Deixa ele ir pra trás Dá pra ver que você bebeu Tá soluçando com a voz mole Caguejando o meu nome Já sei o que aconteceu Fica tranquila Não precisa se explicar Por telefone Teu vida é regra Ei, ai, 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 ai Eu sou teu socorro, sou tipo bateria externa Você recarrega e some de novo É um tal de namora, me exclui Separa, me chama, briga, me procura Volta, quer distância Namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, conserta na minha cama Namora, me exclui, separa, me chama Briga, me procura, volta, quer distância Namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, conserta na minha cama Tem muita gente assim, viu? Conheço assim, viu? E dá pra ver que cê bebeu Tá soluçando papas mole, gaguejando meu nome Já sei o que aconteceu Fica tranquila, não precisa se explicar pro telefone Teve DR lá, quem é, é, é aqui Eu sou teu socorro Sou tipo bateria externa Você recarrega e some de novo É um tal de namora, me exclui Separa, me chama, briga, me procura Volta, quer distância Namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, conserta na minha cama Namora, me exclui, separa, me chama Briga, me procura Volta, quer distância Namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, conserta na minha cama É um tal de namora, me exclui Separa, me chama, briga, me procura Volta, quer distância Namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, conserta na minha cama Namora, me exclui Separa, me chama, briga, me procura Volta, quer distância Namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, conserta na minha cama Sempre com a seta na minha cama E aí, já vestiu o seu melhor sorriso pra sorrir? Porque a vida é uma graça, num piscar de olho passa Hoje eu não vou pedir, só vou agradecer O que eu quero pra mim, eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança E veja o mundo com os olhos de uma criança A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder, não economiza não E tudo que fizer é passar de coração Afinal o mal se paga, convém A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder, não economiza não E tudo que fizer é passar de coração Afinal o mal se paga, convém Pra Deus não tem ninguém melhor do que ninguém Hoje eu não vou pedir, só vou agradecer O que eu quero pra mim, eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança E veja o mundo com os olhos de uma criança A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder, não economiza não E tudo que fizer é passar de coração Afinal o mal se paga, convém Afinal o mal se paga, convém A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder, não economiza não E tudo que fizer é passar de coração Afinal o mal se paga, convém Pra Deus não tem ninguém melhor do que ninguém Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo, oh, oh Tô chorando embaixo do chuveiro Eu tirei você do conforto da casa dos seus pais Você tem todo o direito de não olhar na minha cara Mas eu aço uma culpa Coloquei minha felicidade acima da sua Porque se continuar assim sem amor É pedir pra eu dormir por aí É melhor terminar que trair Porque se continuar assim sem amor Aqui dentro desse apartamento Vai ter tudo menos sentimento Porque se continuar assim sem amor É pedir pra eu dormir por aí É melhor terminar que trair Porque se continuar assim sem amor Aqui dentro desse apartamento Vai ter tudo menos sentimento Eu tirei você do conforto da casa dos seus pais Você tem todo o direito de não olhar na minha cara Mas eu aço uma culpa Coloquei minha felicidade acima da sua Porque se continuar assim sem amor Aqui dentro desse apartamento Aqui dentro desse apartamento Vai ter tudo menos sentimento É sempre melhor terminar que trair É sempre melhor terminar que trair viu gente Sempre Já que não gosta Já que não gosta termina primeiro Não trai não Não trai não Se eu tô desfalecendo Se eu tô desfalecendo Se eu tô desfalecendo Se eu tô na rua da magura Se eu morri por dentro Se eu tô virando pinga pura É porque dia 25, 10 horas da noite Um banho demorado E o quarto vazio E o celular desbloqueado Eu não devia ter ouvido Eu não devia ter ouvido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia deixar a curiosidade Esfregar na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe Se eu tô desfalecendo Se eu tô na rua da magura Se eu morri por dentro Se eu tô virando pinga pura É porque dia 25, 10 horas da noite Um banho demorado E o quarto vazio E o celular desbloqueado Eu não devia ter ouvido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia deixar a curiosidade Esfregar na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe Eu não devia ter ouvido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia deixar a curiosidade Esfregar na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe É que chifre só dói quando a gente sabe Só